Fala meus amigos, olha quem está de volta, ele todo Nicolas quentezinho, meu Deus jovem, depois de um mês e um mês e pouco, quantos meses? Um mês e meio eu acho que eu fiquei offline da vida, ele estava doido, estava sem celular, meu celular estava quebrado, estava bem desanimado de querer arrumar o celular de novo, não estava querendo comprar outro, bem na real eu queria ficar bem offline, estava só com o Samsungzinho aqui, estou ainda com ele na verdade, eu comprei o celular aqui, mas daí eu não consegui conectar o meu e-mail do outro celular nesse aqui. Não consegui pôr, então já tive que criar outro e-mail, tive que baixar tudo, o Instagram, TikTok, aquela coisarada, com certeza eu vou perder todos os meus contatos, minhas fotos, vai ficar tudo no outro celular, a hora que eu pegar o outro celular, aí abre, a hora que eu pegar o outro celular, eu quero ver se eu consigo passar as coisas do outro celular para esse aqui. Vamos ver o que vai dar, né? O que vai acontecer. Você tá doido. Ai, ai, ai. Esse mês que se passou, não aconteceu nada diferente, a rotina mesma de sempre, a porreria, eu descarrega, me carrega, descarrega, me carrega. Você tá doido, fiquei bem offline de tudo, até do Instagram, pra quem me segue no Instagram sabe que eu tava bem offline até do Instagram. Perdi seguidor pra caramba no Instagram, pelo fato de não postar mais nada, de não interagir com ninguém, com o povo, né? Mas agora temos aí de volta, se Deus quiser, vamos... Vamos voltar à ativa. Não queria comprar celular, ser bem sincero pra vocês, não, não queria tá comprando celular, queria ficar mais um tempo off. Até hoje o Renata tá, nossa, deve tá bastante magoado, se eu pedir desculpa aí, porque, pelo fato de eu ficar bem offline aí, mas a gente não tava muito animado pra eu voltar pra gravar. Mas daí, hoje eu encontrei o Galinho, gente, o Galinho, lá do Mato Grosso do Sul, que trabalha no SRH Preto, do Alexandre do Mordesco lá, ele tem canalzinho aqui aí, acho que é o canal do Galinho, acho que é o Galinho, do Galinho, do Galinho, acho que é. Aí, tava conversando com ele, porque ele tava ali subindo com o RJ hoje, aí tava conversando com ele ali, parei ali no arco-íris pra lavar o caminhão que tava sujo, aí tava conversando com ele ali, ele falou que tinha outro celular ali, que tava parado, que é isso aqui. Aí, aí, ele perguntou se eu não queria comprar e coisa arada, daí, conversemos ali e se acertemos. Não ia comprar, não queria, mas daí como deu certo, né, ele queria vender pra mim, então, aí eu peguei. Aí, vamos voltar com tudo agora, ver se dá bom de voltar com os videozinhos aí, diariamente. Estamos indo lá pro Linhares, no Espírito Santo. Temos aqui na 101, assim, depois do Rio de Janeiro, gente, Cabo Frio e Coisarada. Aqui fazia uns três aninhos que eu não passava aqui. Cê tá doido. A última vez que eu passei aqui, deixa eu ver. Foi com o VM, eu acho. Vai com o VM vermelho, isso, faz três anos atrás. Cê tá doido. Aí, temos aí. Vamos descarregar amanhã, hoje é terça-feira, não, hoje é segunda, vamos descarregar amanhã, terça-feira lá. E vamos... Não sei o que eu vou carregar. Não sei se eu vou carregar a verdura ou não. Eu não queria carregar a verdura pelo fato de ser muito pesado, e daí o caminhão fraco, e aí isso tinha demais o caminhão. Aí agora a Doutra ali, as balanças eletrônicas que elas tão funcionando, daí é arriscado. Eu acho que eu já levei umas duas motodjumps, eu já levei a 80 por hora. Eu tô de 90, passei uns radarzinhos ali, 85, eu acho que eu já levei mobilidade. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Ah, vamos se jogar pro território capixada. Dá uma pena. Aí, ó. Filvar Jardim, Cacimira de Abreu, Macaé, meu Deus do céu, mas a partir do tempo que não passaram de tempo Eu gostava de fazer pessoalzinho, sentado ali É isso aí, queria pedir desculpa a vocês, tem compreensão de eu ter sumido esse tempo Eu precisava de um tempo de rede social e tudo, porque, querendo ou não, por mais que o cara não fale de ninguém Mas o cara não faça mal para ninguém, sempre tem um pouco de critica Sempre tem um pouco de critica, então... O cara tem que mudar o estilo, porque o cara se volta pelas críticas Tipo assim, eu fico animado pelos elogios pelo povo que gosta de assistir meus vídeos, que se inspiram em mim A minha motivação é vocês que gostam de assistir meus vídeos Quanta gente mandou mensagem no Instagram e o canal, o canal parou, roxa... Me inspirava sempre em você e não abandonou Muita gente mandando mensagem assim para não abandonar o canal e sempre manda voltar gravado E até por isso que eu estou contando, porque o cara não põe a bola pelo comentário negativo Tem que ser incidência, tem que ser mais doidozinho, alguma coisa assim, critica Não consegue ser o melhor do cara, daí não vai criticar o cara para destruir a gente Mas em todo lugar tendo Nem diz o cabelo, é o cabelo fala Que é uma realidade Falar mal, eles vão falar de qualquer jeito Estou fazendo qualquer coisa, sempre vai ter alguém para falar mal Então, o cara vai deixar de fazer o que o cara gosta De fazer uma coisa que vocês gostam também Que é um vídeozinho aí, para incentivar vocês Para motivar E... Parar de falar de uma vez Que o cara ficou numa meia Que a gente não gosta de falar mal E não é muita gente lá mesmo Só que tem o cara ficando Ficando lá, fica triste Por causa disso, né Ficando nessa meia dúzia Que a gente está lá falando mal Que está lá falando merdas Que está lá questionando, criticando Fica mal por essas pessoas É isso Bola para cima Vamos lá E tchau os guri Os guri estão de volta E agora, olha Ninguém mais me segura Daqui duas semaninhas tem peste de truque Meu Deus do céu Vamos enlouquecer Tá rapaziada É nóis Estamos juntos Vamos voltar aí aos pouquinhos Já se inscreve aí que não é inscrito E... Deixe seu like Ative o sininho Comenta aí É nóis Que estamos voltando